É isso aí, estamos de volta aqui na Bioeco. Hoje, para fazer uma coisa diferente. Vamos fazer um bike fit. E aí, Tiago? Beleza? Beleza, mas é um maior. É um maior que isso. Vamos ajustar aí nos ciclistas de Itatuí, fazer um bike fit. Não que o fit vai melhorar a potência do ciclista, mas vai fazer com que ele ligasse menos o Ripper para cima na bike. Então, isso acaba depois de um pedal de duas, três, quatro horas, dependendo do treino que o cara faz, o cara termina mais inteiro, né? Entendeu? Antes de mim fazer o bike fit, eu estava com muita dor na minha lombar, nas minhas costas. Aí, depois que a gente fez o ajuste no bike fit, no primeiro pedal eu senti um pouquinho de dor, no segundo, um pequeno incômodo, e já no terceiro pedal, por Deus, eu não senti mais nada. Quer dizer que aliviou bem a pressão que eu estava sofrendo na minha lombar. E aí, galera, feito o bike fit aí, agora é só os ajustes e treinar, hein? Consegui melhorar o seu posicionamento, né? O seu quadril no selim, isso é o mais importante, e a mecânica da trelada ficar melhor. Agora é só com a potência nesse perivela aí. Para marcar o fit, né? Sente em contato comigo, e eu atendo no período da tarde, da noite, e a gente agenda aí. Demora duas horas a sessão do fit, então temos que agendar com antecedência aí, para se organizar.